Explorando o planejador de palavras-chave do Google. O Google tem essa ferramenta que é excelente. Ele ajuda tanto na parte de Google Ads quanto na parte de SEO, porque por lá a gente tem uma série de ideias. Eu vou te mostrar agora na prática como que a gente pode explorar um pouco mais essa plataforma, tá? Só lembrando, nós temos aqui o nosso treinamento de Google Ads completo. Ele tem três níveis, se você quer tirar todas as certificações do Google, a gente tem esse pacote de 79. Se você quer tirar todas as certificações, aprender sobre Google Ads, pesquisa, display e YouTube, a gente tem esse pacote. E aqui nós temos um pacote completo, onde você aprende sobre Google Shopping, Google Meu Negócio, Analytics, Tag Manager, Data Studio, enfim, um conteúdo completo para você aprender tudo sobre o que o Google pode te proporcionar. Eu vou deixar o link desse treinamento aqui na descrição, caso você queira saber mais. Bom, vamos acessar então aqui o planejador de palavras-chave do Google. Eu estou aqui dentro da tela do Google Ads. E para eu acessar a tela do Google Ads, basta eu acessar aqui, ferramentas e configurações. E planejador de palavras-chave, dentro de planejamento. Pode ser que para você apareça assim, ó. Aí você vem aqui em planejamento. E planejador de palavras-chave. Eu posso procurar palavras-chave para eu fazer as minhas campanhas e também para escrever conteúdos no meu site. E eu posso iniciar essa pesquisa de duas formas. Eu posso, por exemplo, eu trabalho com um curso de inglês. E meu concorrente é o SP Senac. Senac aqui de São Paulo. Então, eu pego a URL aqui do Senac. Venho aqui, ó. Começar com um website. Aí eu clico. Coloca a minha URL. E quero analisar somente essa página. Clico lá em ver resultados. E o Google vai me dar uma série de resultados relacionados a essa página. Então, olha só. Ele encontrou aqui 101 palavras. Idioma inglês. São inglês. Curso de idioma. Ah, eu quero ordenar pelas palavras mais buscadas. É só clicar aqui, ó. E ele vai te dar. Tá? Então, por aqui, você consegue ter essas pesquisas. Ou também posso começar com uma palavra-chave. Então, eu quero começar com o curso de inglês. E pesquisar. E aí eu também consigo ter uma série de ideias relacionadas. Então, nesse caso aqui, agora ele me achou 1.152 palavras. Tá aí. Curso de inglês. Que tem 74 mil pesquisas por mês. Tem uma sazonalidade em janeiro. Ó, janeiro tem um volume muito alto de pesquisas sobre o curso de inglês. E novembro e dezembro é o mês de mais baixa. Então, você consegue ver isso em todas as palavras-chave. O valor mínimo e o valor máximo para ficar no topo. E assim por diante. Então, essa é a ferramenta planejador de palavras-chave do Google. Com ela, eu consigo ter ideias de palavras para utilizar nas minhas campanhas. E também para trabalhar com produção de conteúdo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz. Fico por aqui. E te vejo nos próximos vídeos. E te vejo nos próximos vídeos.